Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste Tropa Chegou finalmente o dia mais esperado do Leste, galera Já estou aqui, galera, no novo mapa, tá? Pra quem não sabe, já foi liberada, tá, tropa? Porém, ainda não lançou pra nós, galera, BR, servidor no novo mapa, tá? Lembrando que esse novo mapa, a não ser que tenha mudado o horário de início do servidor BR Mas eu acho que não mudou, galera, vai começar 1h da tarde, tá, tropa? Sempre lança servidor BR 1h da tarde, tá? Eu tô aqui no servidor oficial padrão, só que um servidor chinês, tá, tropa? Ah, galera, eu vou fazer um teste aqui Pra ver se ele ia arrumar aquele bug de não contar dano, né, tropa? Tô no servidor chinês, tropa? É o pior servidor que tem pra não contar dano, né? Cadê o platina? Eu acho que o platina sumiu? Tava correndo atrás de mim? Ah, tá, já achei que era hack, não é possível, hein? Bom, e falando em hack, eu entrei aqui no servidor há pouco tempo, galera Mas até agora, não vi ninguém reclamando de hack Bom, ó, tem 2, 3 de zone aqui, galera O mapa é gigantesco, tropa Simplesmente gigantesco Porém, galera, ó, lá vem a platina, tropa Some Ah, na primeira já contou, galera Na primeira já contou Bom, foi na cabeça Geralmente cutelo eu sempre contava, né, galera Dificilmente Bom, não, não era sempre que contava também, não, galera Agora eu te lembrei Servidor chinês, dificilmente você conseguia contar dano com qualquer coisa Sendo bastão, sendo cutelo, facão, arma Qualquer coisa, galera Dificilmente contava dano A não ser que fosse rocket, né, bazuca Ó, tem um navio lá Não sei, bom, eu entrei no servidor oficial, né, galera Então não sei se o navio apareceu agora Ou se ele fica sempre agora no servidor Ou se ele já tá pra sumir Não sei, vamos ver daqui a pouco Entre mais no servidor, galera Pra poder conferir, tá, tropa Essas questões aí de lag, travamento, hack, essas coisas Pra trazer pra você, galera E uma hora da tarde Já vou iniciar o servidor E aparentemente, galera Como vocês viram aí Agora a gente não precisa jogar somente o servidor BR, galera Vou fazer mais testes aqui Pra ver se realmente uma arrumada é esse bug aí De não contar dano É... Ó, tem um negocinho pra liberar aqui também, galera Ó, que... Nossa, eu achava que era dois quadradinhos só, tropa Ó, são seis quadradinhos, galera Pra você trancar seu loot Lembrando, você pode comprar Que nem aqui eu vou comprar, né Por dez cupom comercial Ou você pode fazer aquelas missãozinhas ali também, ó Pra você liberar aqueles quadradinhos É, lembrando, tropa É... Pelo que eu entendi Ó, o navio tá saindo É, o navio não fica direto no mapa, não, tropa Pelo que eu entendi aqui, galera Todo servidor que você entrar Você vai ter que liberar esses quadradinhos ali Do cofre, tá Esse cofre é o quê, tropa? Você colocar o loot ali dentro Daqueles quadradinhos Você pode dar liberação Você pode morrer Que você não vai perder, tá bom Então vamos lá, ó Já vou colocar a madeira aqui Vou dar liberação agora Não é pra eu perder Olha lá, não perdi nada, tá vendo Só tinha madeira na mochila, galera Guardei a madeira lá no cofre E simplesmente a liberação E não morri, né, galera Ó, outra patina aqui, ó Ó, contou Contou dano Caraca, tropa Tá contando todos os danos, galera Então é isso, tropa Tá liberado qualquer servidor Pra BR jogar, bem Não tem mais esse negócio De não contar dano, tropa Graças a Deus Finalmente, tropa Dá vontade até de chorar Viu que não dá pra acreditar, galera Realmente não dá pra acreditar Que eles arrumaram isso Bom, tropa Vou contar pra vocês Vocês podem ver que o meu mapa aqui A grama tá um pouco meia fosca Essas coisas Eu coloquei na configuração Suavizar, tá, galera Então, por isso que tá bem foscado Assim, ó Vamos contar dano Vamos ver se conta dano, ó Aí, galera Conta dano normal, tá vendo Pronto, galera Agora o BR pode jogar Qualquer servidor Não precisa mais jogar Somente servidor BR Igual tava antes, né, galera Finalmente foi arrumado Esse bug, tá Eu imaginava, galera Que eles iam arrumar isso Por quê, tropa? Porque se eles não arrumassem isso, galera Quando eu lançar esse projetivo aí O Leste vai simplesmente desaparecer, galera Ninguém mais vai querer saber de Leste Vai todo mundo pro Projetivo Então é praticamente aí Não é nem um Projetivo só, galera Tem vários jogos em 2022 agora No final do ano Que tá pra lançar Então Essa seria Como eu falei pra vocês no vídeo passado, né Tropa? Essa seria a última chance aí do Leste Que eles ou arrumam o jogo Ou simplesmente abandonam o jogo de vez, né Tropa? Aparentemente, galera Posso estar sendo aí um pouco Apressado em falar isso, galera Mas as primeiras impressões Que eu tive aqui, tropa Praticamente tudo Que tinha de ruim no Leste Foi arrumado, galera Tudo Hack, bug, lag Principalmente o lag, galera Eu tô aqui, galera Com suavizar Como eu falei pra vocês E o desempenho ativado ali no celular Que é aquele negócio que eu falei pra vocês Do Poco X3 Pro Que aí esquenta o celular E descarrega a bateria Mesmo no carregador Só que, porém Deixa o celular um pouco mais rápido A questão de jogos, né, tropa? Porque o Poco X3 Pro Ele é mais um celular gamer mesmo É um celular mais pra jogo Mas depois eu vou... Deixa eu ver se mudou alguma coisa aqui Vamos ver o que que veio de novo Pra construir no jogo O que que é isso aqui? Pia, não Isso aqui eu já tinha Na outra atualização, né, tropa? É mais uma skin, ó Opa! Munição de fogo Não, munição de lança-chamas Meu Deus, Platinovski Se isso daqui for munição 9mm, galera Munição de pistola Munição de SMG Platina Vai com... É, galera É munição de SMG, ó Porque tá ali De SMG liberada E ela também E é bancada primária, tropa Então é isso, Platinovski Agora vocês já sabem, né, galera? Próximo servidor com alfa Vai começar aí, galera Provavelmente agora Uma hora da tarde Eu vou iniciar o servidor É, não sei Eu acho que vou iniciar o servidor europeu E galera já sabe, né, bem? Agora que você iniciar o servidor Já vai ver os Platinovski aí Pegando fogo, né, bem? O Platinovski vai sair correndo na rua Com a bunda pegando fogo Porque agora vai tomar... Tiro de munição Lança-chama, bem? Lança-fogo na bunda do Platinovski Agora na testa do Platinovski Pegando fogo Meu Deus do céu Eu acho que vai dar até pra raidar Agora com munição 9mm, galera Pelo que eu entendi ali, né? Não sei Provavelmente parede de madeira Base com parede de madeira Essas coisas Provavelmente vai dar pra raidar Com munição lança-chama, galera Não dá pra entender ainda Vou iniciar o servidor agora Uma hora da tarde, galera E na parte da noite aí, galera Sete horas Vocês já vão ver um vídeo novo No mapa novo Bem, vai ser insano, galera Vou trazer uma série só pra vocês aí Do começo ao fim do servidor No servidor padrão Ou no servidor bloco Eu acho que vou jogar No servidorzinho padrão Que faz muito tempo que eu não jogo, galera E agora deu um ânimo gigantesco De querer jogar esse jogo de novo, tropa Pra quem saiu do leste, galera E tá se perguntando Alfa, compensa voltar? Galera, pela impressão que eu tive aqui, tropa Eu tô nesse servidor Nesse mapa novo aqui Galera, eu não tô sentindo Nem um peso no celular, tropa Zero, zero Não tô sentindo nem um lag Travamento Nada, galera Nada Como falei pra vocês, tá? Eu tô no modo suavizar Aqui o mais básico Aqui dos gráficos do jogo Ah, tropa Já acabei de encontrar um Meio que um bug aqui, ó Não dá pra entrar dentro, não Já tentei aqui Mas Como vocês podem ver Tá bugado, né? Assim como lançou aquele mapa novo, tropa O mapa Aurora Assim que lançou Tinha vários lugares de pedra Que dava pra você entrar dentro E fazer base, né, tropa? Porém, esse aqui também É um mapa novo Então provavelmente Alguém vai encontrar Alguma coisa isso aqui, galera Então você vai encontrar A base debaixo da terra Alguma coisa Só que assim como no mapa Aurora Eles arrumaram Aqui com certeza Se tiver Eles vão arrumar também, né, galera? Eu acho que Quando eles lançarem esse mapa aqui Provavelmente deve ter feito Uma vistoria maior Do que quando fizeram lá, né, galera? Já corrigindo O problema que teve lá Pra você que tá jogando Já no mapa novo também, galera No servidor KR Mix Que é o servidor chinês Provavelmente, galera O jogo vai entrar em manutenção de novo, tá? Por que, Alfa? Por que o jogo vai entrar em manutenção de novo? Bom, galera Vocês podem ver que o meu personagem Não tá com a skin, tá? A skin do personagem Não tá aparecendo Tanto lá no lobby Quanto aqui no servidor, tá, galera? Então provavelmente Algum bug aí Que depois que eles lançaram Essa atualização Ficou com esse bug Então provavelmente O jogo vai entrar de novo Em manutenção Coisa de 10, 15 minutos Já vai ser liberado de novo, tá, tropa? Então não precisa se preocupar Não é o problema no seu celular Não é o problema com a sua internet, tá? Não tá aparecendo as suas skins Do personagem seu aí É porque tá com o bug do jogo, tá bom? Na verdade não é nem um bug do jogo É um bug da atualização, tá, galera? Mas isso sempre vai ser resolvido, tá bom? Outra coisa que eu percebi também, galera Tem somente uma ponte, galera Pra você ligar o mapa Um ao outro, ó Olha aqui, ó Pra você Você consegue roger o mapa inteiro, galera Porém Aqui, ó Pra você ligar esse mapa com o outro Olha só A ponte quebrada, galera Você não consegue atravessar de carro Então você vai ter que atravessar Ou de iate, né, Ben? Que agora tem o famoso jet ski também Ó, galera Ó a coisa ali, ó Plataforma Ó, nossa, galera Vou armar, fazer minha base Numa ilhazinha aqui dali, ó É, galera Ó, tem uns Tipo uns golfinhos aqui Provavelmente vai ser Alguns locais de pesca, né, galera Onde você Ah, tropa Como tem o novo veículo também, né Que é o golfinho, né Dá pra fazer base Perto daqueles golfinhos ali, galera Que é onde você vai conseguir Pegar o golfinho, né E domesticar ele, né, tropa Então vai ser uma coisa bem legal, galera Muito top mesmo Provavelmente você vai ter que alimentar Esse golfinho, né, galera Então agora vai ter uma serventia Pra pesca, né Que antes não tinha serventia nenhuma, né, galera Agora tem uma serventia, né Provavelmente você vai ter que alimentar O golfinho, né Se não me engano O golfinho ele se alimenta de peixe, né Na vida real Então aqui no jogo também Provavelmente você vai ter que alimentar O seu golfinho Olha lá, vem outro patinoso aqui, ó Vem aqui, platina Ó, tem os outros é morte Que também que eu descobri há pouco tempo, ó Passou direto Não quis vir aqui, não Tá todo mundo agora Quero conhecer o mapa, galera Andando pelo mapa É, mas como eu tava falando pra vocês Ah, compensa É, voltar pro leste, galera Pelo que eu tô vendo aqui, tropa Compensa sim, tá É, outra coisa também, galera Se você deixar, por exemplo, madeira Coisa de construir É, na Vamos ver se tá liberado Se bloqueou alguma construção Não, eu consigo construir tudo Será que até a base de três paredes Foi liberada, tropa? Eu escolhi a do meu blue print Agora eu não consigo nem ver, né Bom, galera Pra quem tem aquela base de três paredes salva ainda Comenta aí no vídeo Se tá dando pra usar ela Ou não, tá Se tiver, eu vou ter que construir ela E salvar de novo, tropa É Bom, galera, como vocês viram aqui Eu tô construindo, ó E a madeira tá ali no cofre, tropa Então você não precisa tirar a madeira do cofre Colocar na mochila Pra você poder construir, tá Então quando você estiver construindo sua base Coloca o seu luxo de construir tudo ali no cofre E aí você pode construir sua base Normalmente você não vai perder seu luxo, tá Ó, vou mudar a configuração aqui Vou tirar o do negócio do desempenho também, né, galera E vamos fazer o teste, galera Se o jogo tá pesado ou não Se esse mapa tá realmente leve do jeito que eu tô pensando aqui, tropa Porque eu tô... Galera, dá vontade até de chorar, ó Pronto, ó Tirei, desempenho Coloquei balanceado, normal Galera, não adianta, tropa Tem que admitir O jogo tá sensacional, tropa Pra quem tá com... Com dúvida aí, galera Se compensa voltar ou não Galera A impressão que eu tô tendo aqui, tropa Pode voltar porque compensa sim, viu Compensa 100%, galera O jogo tá muito leve, tropa Principalmente, pelo menos nesse mapa aqui que eu entrei, galera Tá simplesmente leve, tropa Você não consegue sentir nada de travamento Você não consegue sentir uma... Resistência, galera No celular pra você jogar Tá simplesmente leve, galera Como se... É uma pena Tá literalmente uma pena o last Só que é uma pena no bom sentido, né, galera Dessa vez não é uma pena aí No mau sentido, né Outra coisa também, galera A questão do alto-falante, né Tem muita gente que ia vir nessa atualização Aparentemente ainda não veio, tá, galera Esse negócio do alto-falante ali Pra você conseguir falar com os players Dentro do mapa, tá Mas eu acredito que outras atualizações Por aí venham, tá Então é isso aí O vídeo vai ficando por aqui, tá bom Uma hora da tarde Eu vou trazer uma série só pra vocês Já ir começando o novo mapa, tá bom Então é isso O vídeo vai ficando por aqui Se inscreve no canal Tamo junto, né Valeu e fui Até de noite Platin